A Constituição Federal deixa claro. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. A Lei Federal nº 8.906, de 1994, o Estatuto da Advocacia, em seus artigos 6º e 7º, garante à classe o direito de exercer a defesa plena de seus clientes, com independência e autonomia, sem temor do magistrado, do representante do Ministério Público ou de qualquer autoridade que tente o constrangimento ou a diminuição do seu papel como defensor das liberdades. E essas prerrogativas são bandeiras essenciais da Ordem dos Advogados do Brasil. A luta para o reconhecimento desses direitos vem ganhando cada vez mais força através da Caravana das Prerrogativas, um projeto concebido no início da atual gestão, em conjunto com as 27 seccionais, com o objetivo de levar todo o sistema de proteção e valorização profissional da advocacia de ponta a ponta pelo país. Indo aonde o advogado está, a Caravana defende a dignidade profissional, a inviolabilidade dos escritórios de advocacia, o sigilo das comunicações, a valorização do advogado e honorários justos. O Conselho Federal da OAB deixa a capital federal e vai até todas as advogadas e advogados brasileiras. O Conselho Federal da Ordem estará presente permanentemente em todo o país, em todas as nossas subsessões, buscando uma comunicação direta com todos os colegas. Este é um momento decisivo para a advocacia nacional. O nosso presidente Lamacchia é um presidente que gosta de prerrogativas, é um presidente que se envolve com prerrogativas, que respira isso e tem prerrogativas como prioridade no seu conselho. 18 estados já foram visitados pela Caravana e vai passar por todo o Brasil. Das capitais ao interior do país, cobrando às autoridades competentes o respeito à advocacia, fortalecendo a defesa das prerrogativas e valorizando a profissão. As caravanas das prerrogativas estreitaram os laços entre o Conselho Federal, as seccionais e a advocacia brasileira, especialmente a advocacia do interior do nosso país. Os nossos colegas estão percebendo claramente esse notável esforço do sistema OAB pela defesa das prerrogativas profissionais e pela valorização da advocacia. E tenha certeza que aonde ele estiver, seja no local mais distante que esteja do Conselho Federal, aonde ele estiver exercendo a profissão dele, ali a OAB estará para defendê-lo. O Paraná foi o primeiro a receber a caravana das prerrogativas, que visitou a capital Curitiba e os municípios de Londrina, Maringá e Catanduvas. No estado, a caravana identificou, no presídio federal, graves violações às prerrogativas profissionais, como o monitoramento de todos os atendimentos e entrevistas entre os advogados e seus clientes. Além disso, é exigida dos profissionais uma cópia de suas anotações. Santa Catarina foi o segundo estado. A caravana foi até Joinville, onde prestou homenagem ao advogado Roberto Caldarte, assassinado em maio de 2016 em Palhoça, enquanto exercia a profissão. Do sul, a comitiva foi para o Tocantins. No estado, foram constatados desrespeitos às prerrogativas de advogadas e advogados no presídio de Araguaína. Em Palmas, a reclamação foi quanto à ordem das sustentações orais e à instabilidade no PJE. Já as advogadas reclamaram acerca da restrição quanto ao tamanho das vestes para a entrada nos fóruns. De lá, a caravana das prerrogativas partiu para o Amazonas, onde os maiores problemas estão concentrados nas violações da advocacia trabalhista e criminal. Na Paraíba, a comitiva passou por João Pessoa, Guarabira, Campina Grande, Patos, Souza e Cajazeiras. No estado, foi lançado o aplicativo e o manual das prerrogativas da OAB Paraíba. A Bahia foi o sexto estado visitado. Lá, a caravana realizou reuniões e palestras nas cidades de Itabuna, Vitória da Conquista, Salvador e Porto Seguro. No estado, foi detectada a interceptação de conversas telefônicas entre advogados e clientes, dificuldade no pagamento de alvará judiciais, além de outras violações do exercício profissional. No Espírito Santo, a caravana visitou cinco cidades, Vitória, Guarapari, Colatina, São Gabriel, Nova Venécia e Pinheiros. Ficou claro o desrespeito à advocacia nas delegacias e presídios, a proibição de ingresso em cartórios e a falta de magistrados nas comarcas. Do sudeste, a comitiva foi para o nordeste do país. No Piauí, além da capital teresina, os representantes da caravana das prerrogativas estiveram em Campo Maior, Piripiri, Parnaíba e Barras, onde foi marcada pela homenagem ao advogado Kelson Dias, assassinado em decorrência do exercício profissional. E perceberam as custas processuais mais caras do país e muita dificuldade de acesso ao poder judiciário, que no Estado não tem estrutura. Finalizando as visitas em 2016, a caravana foi até Mato Grosso do Sul. Em dois dias, a comitiva esteve em Campo Grande e nos municípios de Naviraí e Três Lagoas, onde foram realizados atos de desagravos. O Estado do Maranhão foi o primeiro a ser visitado em 2017. Lá, um dos maiores problemas é a falta de juízes nas comarcas. Além do desrespeito aos honorários advocatícios, a caravana visitou Caxias, Bacabal, Santa Inês, São Luís e Imperatriz. Em março de 2017, a caravana das prerrogativas chegou ao Rio Grande do Norte. As violações à advocacia de Mossoró e Natal foram detectadas. Audiências são realizadas sem a presença dos profissionais. E conversas entre advogados e clientes têm sido gravadas nos presídios. Na 12ª caravana da gestão, as cidades goianas de Anápolis, Rio Verde, Caldas Novas e a capital, Goiânia, foram visitadas. Os profissionais apresentaram reclamações contra juízes que não recebem advogados, bem como o não cumprimento de alvará judiciais por bancos públicos e privados e falhas do sistema PJE. Desagravos, audiências públicas e visitas a presídios marcaram a ida da caravana às cidades de Primavera do Leste, Nova Chavantina, Várzea Grande, Rondonópolis e Cuiabá, em Mato Grosso. Do centro-oeste, a caravana nacional das prerrogativas foi para Alagoas e visitou as subsessões de Santana do Ipanema, Mata Grande, Arapiraca, São José da Tapera e Delmiro Gouveia. Lá, milhares de processos estão parados e 20 comarcas de primeira entrância faltam juízes há mais de sete anos, dificultando assim o exercício da advocacia. E os advogados estão abandonando a profissão por falta de condições de trabalho. Em Rondônia, no norte do país, a caravana passou por Vilhena, Cacoal, Giparaná, Ariquemes e Porto Velho. Fóruns foram visitados e os profissionais apontaram que um dos principais problemas é a exigência de requerimento na Justiça Federal para vista de autos. No estado do Amapá, a caravana percorreu os municípios de Santana, Laranjal do Jari, a capital Macapá e o extremo norte brasileiro, na comarca de Oiapoque, que contém apenas 15 advogados, onde foi realizado um ato de desagravo público pelo presidente nacional da OAB. Do norte, a caravana seguiu para o extremo sul do Brasil. No estado do Rio Grande do Sul, foram visitados os municípios de Pelotas, Rio Grande, Chuí e a capital Porto Alegre, realizando audiência e desagravo público. Nessa etapa, a OAB percorreu mais de 4.100 quilômetros em defesa das prerrogativas da advocacia, do Oiapoque ao Chuí. A caravana das prerrogativas pretende atravessar o país de norte a sul, de leste a oeste, levando ao conhecimento de todos a importância da advocacia na defesa das liberdades individuais e coletivas, a fim de garantir o livre exercício da classe repetidamente desrespeitada. E a solidariedade de mais de um milhão de advogados será manifestada em atos públicos de desagravos em favor dos profissionais que tiveram suas prerrogativas violadas. A exemplo de Nova Chavantina, subsessão mato-grossense de apenas 50 advogados. Eu não me identifico apenas com o exercício da presidência nacional da ordem dos advogados do Brasil, num gabinete. Eu me identifico efetivamente com o exercício da presidência nacional da ordem dos advogados, estando em atos desta importância, desta magnitude. Porque aqui sim, nós exercemos na profundidade e na plenitude a responsabilidade que temos hoje na presidência nacional da nossa instituição. Até agora, a caravana encontrou deficiências no preenchimento dos cargos de juízes e servidores, além da falta de estrutura em quatro dos estados já visitados. Em outras regiões, são enfrentadas muitas dificuldades em ter acesso aos magistrados. E não há espaço para conversa reservada entre advogados e clientes nas unidades policiais e presídios. Algumas são gravadas e as notas dos profissionais copiadas. O sigilo das conversas com os advogados e seus clientes tem sido constantemente desrespeitado com o uso indiscriminado de interceptações telefônicas. Nos fóruns, advogados são vistos como estranhos e revistados em detectores de metais. Advogados públicos e privados estão sendo criminalizados por emissão de pareceres e pedidos de providências contra autoridades. Alguns juízes têm negado a validade das procurações dadas aos advogados e expedido Alvaraz em nome dos clientes. E a situação é tão grave que juízes federais e do trabalho interferem nos contratos de honorários, reduzindo os percentuais livremente contratados. Em alguns estados, é recorrente os profissionais serem impedidos de acessar processos nos casos de operações policiais, ficando impossibilitados de saberem o motivo de tais prisões. E as buscas e apreensões decretadas em operações policiais têm incluído sistematicamente escritórios de advocacia em total desrespeito à inviolabilidade profissional. Cumprindo a missão de ir aonde o advogado está, a UAB luta para impedir que as prerrogativas dos mais de 1 milhão e 100 mil advogadas e advogados brasileiros sejam violadas e garantir o direito do cidadão de ter acesso à justiça. Legenda por Sônia Ruberti